Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 25 de setembro. Depois de um final de semana cheio de jogos, uma segunda-feira um pouco mais branda, com destaque para esse jogo atrasado entre Vasco e América, da 15ª rodada, que vale muito na briga contra o rebaixamento. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 16h15 em Portugal, o Sporting enfrenta o Rioave, horário de Brasília, para os portugueses que me acompanham, esse não é o horário do jogo, tá? O Sporting começa com uma cotação de 1,18, cotação também padrão, pelo que a gente está acostumado a acompanhar. O Sporting está invicto dentro de casa, foram três jogos e três vitórias, começou muito bem. Eu gostei bastante da janela que fez o Sporting, achei o time bem mais agressivo e isso é bem interessante. Como visitante, o Rioave não venceu nenhuma ainda, inclusive um empate e uma derrota e, no geral, o Rioave só tem uma vitória em cinco jogos, tá? Bom, os últimos jogos das duas equipes, o Sporting vem em uma sequência muito boa. A última derrota aqui foi num amistoso, eu vou desconsiderar esse amistoso, vou procurar mais uma derrota aqui sem ser um amistoso. Foi uma derrota que aconteceu na Europa League para Juventus em março, em abril de 2023. E a última derrota do Sporting em casa foi em fevereiro de 2023. Eu sei que a gente ainda está em 2023, mas nós estamos quase no mês 10, quase no penúltimo mês do ano, né? É no antepenúltimo mês do ano, quase. E faz muito tempo. Então o Sporting vem de vários empates e várias vitórias e, além disso, fez uma janela muito boa, gostei demais da agressividade que veio o Sporting. Porém, das últimas três partidas que fez, em apenas uma, conseguiu vencer por três gols de diferença, numa vantagem mais larga, né? Contra o Vizela foi 3x2, o time começou fazendo 2x0, tomou 2x2 e teve que fazer um gol aqui com o Paulinho aos 98, né? Já um cenário de grande acréscimo, um grande desconto. Contra o Famalicão, 1x0 apenas, o gol marcado aqui já no segundo tempo. Então, para você que trabalha a vitória no HT, um pouco de cuidado. E contra o Moreirense, não conseguiu marcar no primeiro tempo, foi vencer aqui por 3x0 no segundo tempo. Então, contra o Moreirense, conseguiu vencer nos três jogos que fez em casa, por um placar mais tranquilo. Nos outros dois jogos, vitórias por um gol de diferença. Contra o Famalicão e o Moreirense, não venceu o primeiro tempo. Então, como é normal a gente olhar para essas cotações mais baixas e vir na cabeça trabalhar a favor no primeiro tempo, né? Vitória no HT, para você que é Panther, pode ser um pouco mais perigoso, tá? Eu acho que o Rio Ave vem para fazer um jogo um pouco mais difícil, para dificultar um pouco a vida do Sporting. E olhando aqui os últimos jogos do Rio Ave, fora de casa, eu não estou vendo jogos onde o Rio Ave passou vergonha, né? Tomou, assim, uma derrota tão acachapante. Na temporada passada ainda, uma derrota para o Passos por 3x1. E essas três rodadas que ele fez, duas rodadas que ele fez fora de casa, mais uma de Copa, 2x0 para o Aroca, 2x0 para o Estoril e 1x1, né? Então, não aconteceram aqui derrotas tão acachapante, tá? Então, eu não sei se a gente tem uma tendência do Sporting Vc com tanta facilidade. É óbvio que o jogo, o cenário do jogo, a história do jogo vai dizendo para a gente, talvez o benefício da dúvida seja a melhor coisa por aqui. Porém, se você é um trader com essa cotação de 1x18, você vai ter, se o Sporting tiver a imposição e o Rio Ave de fato se comportar mais defensivamente, um mercado estabilizado. A gente sempre conversa isso por aqui. Se você tem dificuldade de entender como que a gente trabalha, né? Nos primeiros tempos, segundos tempos, influência do tempo, não influência do tempo, faz o meu curso, né? Tem playlist aqui no YouTube, tem também o meu site ali embaixo para você acompanhar. Então, se você é trader, se o Sporting tiver, de fato, uma imposição muito grande, esse mercado vai lateralizar, você pode buscar esse back favorito no primeiro tempo. Lembrando, para você fazer isso, você precisa de uma bolsa esportiva. Você pode usar a Betfair, que é a minha grande parceira por aqui. O link está aqui embaixo e você vai ganhar R$200,00 de bônus no seu primeiro depósito, tá bom? Você pode usar, obviamente, outras bolsas esportivas que você conhece. Se você é panter, eu não te indico trabalhar com a vitória do Sporting a 1x18. Acredito na vitória do Sporting? Sim, plenamente. Acho que o Sporting vence esse jogo. Vou me surpreender se não. Pode acontecer? Pode. Futebol, nada é certo, né? Existem coisas improváveis. Impossíveis no futebol não existem, tá? Porém, eu não te indico essa cotação de 1x18 no pré-live. Também tomaria muito cuidado, visto o que aconteceu contra o Moreirense, e também o que aconteceu contra a equipe do Famalicão, para você trabalhar a vitória do Sporting no HT, né? No primeiro tempo. Para você trabalhar isso, o que eu te aconselho? Primeiro, utiliza o benefício da dúvida. Abre o jogo, deixa o jogo começar, não faz nenhuma aposta ao vivo. Espera para ver como que o Sporting está se comportando, e principalmente como que o Huavi está se comportando, como que a defesa do Sporting se comporta, né? Lembre-se, para a gente poder ter confiança numa equipe, primeiro a gente começa pela defesa, como que eles estão se comportando com a linha alta, né? Se eles estão se impondo, muito provavelmente a linha está alta. Se eles estão conseguindo neutralizar os contra-ataques, aí você tem um cenário de mais segurança. E se isso estiver acontecendo com uma frequência muito grande, né? Um poderio ofensivo muito grande, você pode sim pensar nessa vitória do Sporting no primeiro tempo. De preferência, mais próximo do final do primeiro tempo, para você ter uma cotação mais valorizada. Agora, para o jogo inteiro, você precisa pensar numa valorização. Esse tipo de cotação em 18 não vai te levar muito longe aqui nas apostas. Na maioria das vezes, você vai ficar num 0x0 ou no prejuízo. Também não vou te aconselhar a fazer o que a maioria das pessoas faz, que não é o certo, na minha humilde opinião, ficar duplando, triplando, quadruplicando, fazendo bingo, com essas cotações mais baixas, tá? Como eu tenho um cenário do Sporting, que nos últimos jogos só venceu com tranquilidade em casa, contra o Moreirense, e a expectativa é que o Juávio faça um jogo um pouco mais defensivo, o handicap asiático pode ser um perigo por aqui, tá? Você explorar talvez uma vitória do Sporting por 2, 3 gols de diferença pode ser um pouco mais arriscado. É óbvio que vai ser mais recompensatório, você vai ter um retorno do seu investimento maior, mas pode ser mais arriscado. Então o que você pode fazer? Esperar uma valorização, né? Torcer para o Sporting talvez ter um pouco de dificuldade no primeiro tempo e buscar essa vitória no segundo tempo, uma cotação mais alta, em 50, em 60, o Sporting martelando pode ser interessante, ou talvez pensar numa vitória do Sporting por 2 gols de diferença. É arriscado? Claro que é arriscado, mas vamos dar uma olhada nas cotações para ver se vale o risco, né? Eu gosto de pensar nessa vitória por 2 gols de diferença, mas obviamente eu tenho cautela. Se eu tenho cautela, eu quero pensar o seguinte, qual é o cenário que eu posso usar que vai ferir menos o meu investimento, ferir menos a minha banca, né? Ferir menos ali o que eu estou investindo. Vamos dar uma olhada no Handicap Asiático? Menos 1,25, tá? O menos 1,25 está pagando 1,40. É cotação para você trabalhar no pré-live? Eu não acho. Eu penso aqui que você pode esperar uma valorização. Próximo de 1,40, lá para os 25, 30 minutos, se o Sporting não estiver marcado, essa cotação vai estar muito melhor. O que significa? Se o Sporting vencer por 2 gols de diferença ou mais, lucro. Se o Sporting vencer por 1 gol de diferença, que é o esperado, né? Que o Sporting vença, meio prejuízo. Se o Sporting não vencer, aí prejuízo inteiro, tá bom? Eu gosto desse cenário porque você tem uma cotação mais valorizada, você tem um retorno sobre o seu investimento bem mais interessante, né? Te deixa numa proporção ali próxima de 1 para 1, dependendo da valorização até maior do que 1 para 1, né? E você tem uma situação onde o Sporting é bastante favorito e a tendência é que ele vença por pelo menos 1 gol de diferença. Então, se no caso ele não conseguir fazer 2 gols de diferença, você vai ter meio prejuízo. É melhor do que você ficar considerando essas cotações tão esmagadas, tá bom? Mas, óbvio, benefício da dúvida, não se exponha no pré-live porque são cotações muito esmagadas. Às 8 horas da noite, em jogo atrasado da 15ª rodada, o América Mineiro enfrenta o Vasco. Jogo extremamente importante para as duas equipes. O Vasco pode sair da zona de rebaixamento já nessa rodada, porque como é um jogo atrasado para ele chegar a 24 rodadas, né? Ele pode ultrapassar o Bahia em caso de vitória, ele pode chegar a 26 pontos e sair da zona de rebaixamento depois de muito tempo. E o América tem no Vasco um adversário extremamente direto, porque se ele vence o Vasco, ele mantém o Vasco com 23, vai a 20 e mantém uma distância do Vasco e do Santos ali de 3 e 4 pontos, respectivamente, pensando no cenário futuro também de escapar dessa zona de rebaixamento. Então, um jogo muito, muito importante. E como eu gosto de falar para vocês, eu gosto muito de trabalhar esses jogos, porque, na maioria das vezes, pela necessidade, você tem muita desconcentração, muito erro defensivo, e isso pode oferecer bastante oportunidade, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, quando a gente já tem um campeonato mais avançado, fica melhor usar as estatísticas, né? Se você não tem acesso ao PDF de apoio, torne-se membro do canal, você vai ter acesso aos vídeos de pós-planejamento, que eu faço toda semana, para a gente comentar sobre a rodada inteira, sobre toda semana, final de semana, o que teve oportunidade, o que não teve, além de conversar sobre várias outras coisas, e também tem os estudos de caso, né? Sempre que posso, eu estou gravando estudos de caso para vocês, para mostrar como que eu trabalho no mercado de gols, os meteodos e tudo mais. E leitura de jogo, né? Para tentar ajudar vocês nesse critério. Além disso, você recebe todos os dias o PDF que eu faço aqui, para a gente poder trabalhar. São mais de 100 competições, tá? É só você se tornar membro do canal, o valor é extremamente simbólico. O Vasco, fora de casa, só tem uma vitória. Isso aqui desanima um pouco, né? A gente consegue ver por que o Vasco está na zona de rebaixamento. Porém, o Vasco está numa fase muito, muito boa. Se a gente pegar os últimos jogos do Vasco, uma goleada contra o Curitiba, outra goleada contra o Fluminense, foi 4x2, mas o placar de 4 gols é um placar de goleada. Vitória contra o Atlético Mineiro, vitória contra o Grêmio, empate contra o Bragantino, empate contra o Bahia, e derrota para o Palmeiras lá no finalzinho. Então, o Vasco vem numa situação muito boa, e está merecendo já ficar fora dessa zona de rebaixamento. O time do América tem 4 vitórias em 12 jogos, ou seja, venceu mais do que o Vasco. Tem mais iniciativa, saiu mais na frente. Só que a quantidade de gols marcados pelo América é praticamente igual à do Vasco, e a quantidade de gols sofridos do América é maior. Não que o Vasco não tenha sofrido gol, tá? A média de gols sofridos pelo Vasco é tão alta quanto a do América. Porém, o América, por mais que tenha vencido mais jogos, ele não consegue se destacar tanto assim em relação à equipe do Vasco. A média de gols do América, marcado, é mais do que um gol por jogo. O do Vasco é próximo de um gol por jogo. E nos gols sofridos, quase dois gols sofridos para o América e também quase dois gols sofridos por jogo para o Vasco, tá? No primeiro tempo, nenhum grande destaque. Número de gols marcados é igual. Número de gols sofridos é muito parecido. O América vence um pouco mais, mas o número de derrotas é praticamente igual. E no segundo tempo, também muita coisa parecida. O Vasco toma um gol a mais. O América passa a tomar o dobro de gols na segunda etapa em relação ao primeiro tempo. Isso mostra desespero, desconcentração, time indo para cima para buscar gol e acaba tomando. Mantém o número de vitórias razoável, mas continua tendo o número de derrotas muito alto. Nas especialidades de gols, as duas equipes utilizam bem a bola aérea, mas o América sofre bastante em relação aos gols de cabeça. E se o Vasco estiver perdendo e tiver que alçar a bola na área, ou o América estiver sendo bombardeado por algum motivo, o Vasco começando muito bem, e o Vasco usar essas bolas aéreas, pode ser sim um problema para o América por aqui. Se você é um trader, para mim é um jogo de correção de preço. Por mais que o Vasco venha num momento muito bom, o América joga em casa, com o apoio da torcida, e isso obviamente vai pesar um pouco, e é por isso que o mercado está colocando essa paridade tão grande. São duas equipes que, numa janela de momento, talvez o Vasco viva um momento um pouco melhor, mas no campeonato são duas equipes com dificuldade. Então eu não traria tanto viés assim, não traria tanta expectativa dos últimos jogos assim. Acho que é um jogo para você trabalhar, se você é um trader, trabalhar o mercado para correção, pensando numa situação onde você vai ter uma equipe melhor em campo, daqui a pouco a gente tem troca de superioridade, e você tem que manejar a sua posição. Se você é um panter, eu não vou te indicar nem empate anula, nem dupla chance do Vasco, por mais que o Vasco venha num momento melhor, porque a gente tem aqui defesas muito vazadas, difíceis de confiar. E eu sempre começo a confiança que eu tenho numa equipe pela parte defensiva. Então eu tomaria muito cuidado, e eu gosto de pensar no mercado de gols. A gente vem repetindo isso nas últimas rodadas. Quando a gente vai trabalhar jogos, inclusive do Vasco contra o Curitiba, jogos de equipes que estão brigando contra o rebaixamento, eu prefiro trabalhar o mercado de gols do que pensar no mercado de resultados. Em 92% dos jogos do América em casa, a gente teve o over 1,5%, e em 91% dos jogos do Vasco fora, a gente teve o over 1,5%. Então eu gosto de pensar nesse cenário. O 2,5% é um pouco mais ousado. No América teve bastante, mas em jogos do Vasco fora não teve tanto, então eu gosto de pensar nesse over 1,5%, num cenário às vezes até mais valorizado. Não pegar no pré-live. Esperar talvez o meio do primeiro tempo, essa cotação já chegando perto de 1,70%, 1,80%, pode ser interessante. Lembrando, quem estiver na frente do placar, óbvio, tem até que pensar numa situação de proteger, porque é confronto direto, mas quem estiver atrás do placar vai continuar martelando, vai vindo para cima, vai se desorganizar, vai subir as linhas. Isso pode gerar muito espaço, então eu gosto de pensar nesse cenário de over 1,5% e gols. Às 9 horas na Série B do Campeonato Brasileiro, uma situação inusitada. E se eu não me engano, isso já se repetiu nessa temporada, com o próprio Novo Horizontino, que são cotações esmagadíssimas numa Série B de Campeonato. 1,30% é cotação de extremo favoritismo. Eu duvido da vitória do Novo Horizontino? Não, não duvido. Eu acredito que ela vai acontecer, sim. Mas eu não gosto dessa cotação. Então o melhor cenário é a gente pensar, talvez, numa valorização por aqui, tá? Vamos acompanhar primeiro os números do Novo Horizontino. Dentro de casa, o Novo Horizontino tem 9 vitórias em 14 jogos. Uma equipe que tomou apenas 9 gols em 14 jogos, tem uma das melhores defesas, né? Tem 22 gols marcados. E como visitante, o ABC em 14 jogos venceu uma partida e perdeu 8. Realmente, uma equipe com muita dificuldade. Os últimos jogos do ABC fora de casa, perdeu para a Tombense, empatou com o Botafogo, perdeu para o Ceará, perdeu para o Vitória e empatou com o Vila Nova. Em apenas uma dessas 5 partidas, ele conseguiu marcar um gol. E ele tomou gol em quase todas, menos para o Botafogo. Em apenas uma também, tá? O Novo Horizontino em casa, venceu o Ceará, o Ituano, o Mirassol e o Vila Nova. Perdeu para a Chapecoense. Tomou gol em quase todos os jogos também, né? Só não tomou aqui para o Ituano. Mesmo nas vitórias, em todas as últimas vitórias, tirando a do Ituano, ele sofreu pelo menos um gol. Mas venceu, né? Só que venceu por 2 gols de diferença o Ituano, por 3 gols de diferença o Ceará, 1 gol de diferença o Mirassol e 2 gols de diferença o Vila Nova. Não sei se dá para a gente pensar no cenário aqui de gente que é, mas vamos dar uma olhada no PDF de apoio. O Novo Horizontino em casa, além de ser uma grande equipe, tem uma iniciativa muito grande. 71% dos jogos ele sai na frente. Já o ABC em menos de 40%. Falhou pouquíssimo em marcar. Tem uma média de gols marcados muito maior, o dobro, mais que o dobro, do seu adversário. E tem uma defesa também muito mais sólida. Tomou menos da metade dos gols aqui que o ABC tomou. Então nós temos realmente uma superioridade eminente, né? A média de gols sofridos do ABC é 1,5 por jogo. A média de gols marcados pelo Novo Horizontino é de 1,5 por jogo. No primeiro tempo, o ABC tem mais superioridade. Bem mais vitórias, bem menos derrotas, muito mais gols marcados e bem menos gols sofridos. Então, talvez olhar para essa vitória no primeiro tempo do Novo Horizontino não seja tão ruim assim, né? É um mercado ousado na Série B, mas ontem, por exemplo, o esporte começou com uma odd baixa e conseguiu vencer. Já no segundo tempo, a gente tem uma queda de aproveitamento do Novo Horizontino. Aumenta-se o número de gols sofridos, diminui o número de gols marcados, aumenta o número de derrotas. Só que eu continuo tendo um ABC com muita dificuldade, um número maior de derrotas e também um número bem maior, o dobro de gols sofridos. Então, o ABC não melhora em nenhum momento do jogo. Além disso, o Novo Horizontino tem uma excelente bola aérea, tanto nas bolas alçadas quanto nas bolas paradas, e o ABC tem sofrido muito nesse fundamento. Então, sim, acredito numa vitória do Novo Horizontino por aqui. Eu vou me surpreender se não acontecer, porque o adversário realmente está muito acessível. O ABC está um passo de voltar para a terceira divisão. São 16 pontos apenas para ele conseguir escapar da zona de rebaixamento. ele teria que fazer o dobro de pontos que ele tem nesse momento, mas essa cotação do Novo Horizontino é muito baixa. Como é um horário isolado, eu não sei se a gente vai ter uma liquidez suficiente no mercado de bolsa esportiva, do trade, para a gente conseguir trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Porque para acontecer isso, a gente precisa de liquidez, de dinheiro, de gente acompanhando o jogo e confiando no Novo Horizontino. Talvez, não vou dizer que não dá, mas a gente teria que ter uma liquidez muito grande. Mas vale a pena o benefício da dúvida. Se você é um pânter, eu acredito nessa vitória do Novo Horizontino, mas eu acredito também que você possa talvez usar essa boa fase do Novo Horizontino em casa contra essa má fase do ABC para tentar buscar uma situação de maior risco pensando num resultado, numa recompensa também um pouquinho maior. Dá para pensar naquele cenário que a gente fez o Sporting, um handicap menos 1,25, seria o Novo Horizontino vencendo por dois gols de diferença. Porém, eu ainda acho um cenário muito, muito, muito ousado para uma série B de campeonato brasileiro. Então, a melhor situação, na minha humilde opinião, é esperar a valorização. Torcer para o Novo Horizontino não vencer, talvez, o primeiro tempo, não querendo atrapalhar a sua aposta de primeiro tempo, mas talvez pensar nesse cenário onde ele tem a dificuldade de vencer o primeiro tempo e pensar numa cotação, em estar a favor dele numa cotação mais elevada, mais valorizada, próximo de dois. Gosto de pensar nesse cenário. Esperar uma valorização e buscar uma vitória, talvez, no segundo tempo. Dá para pensar nessa vitória do Novo Horizontino no HT? Sim, mas também esperaria uma valorização ainda no primeiro tempo. Espera para ver o comportamento lá para os 15, 20 minutos, você pode tentar buscar alguma coisa nesse tipo de sentido, até talvez uma vitória no primeiro tempo com um handicap menos 0,25, porque aí, se ele não vencer, se ele empatar o primeiro tempo, você teria uma metade da sua aposta apenas perdida. Então, já é uma situação um pouquinho mais controlada de risco. Aí, você só teria prejuízo se o ABC vencer o seu primeiro tempo. Tá bom? Cuidado. Juízo e gestão de banca. Óbvio. Nas situações de jogos extras, nessa segunda-feira, nós temos a Copa do Rei, lá na Arábia Saudita. Ainda não temos cotação para o jogo do Al-Hilal. Eu acho que é por volta de 1,20, tá? 1,16, 1,20. O Al-Hilal está um pouco pressionado. A torcida não está gostando muito do trabalho feito pelo Jorge Jesus. Vai enfrentar aqui uma equipe que, se eu não me engano, já está em divisões inferiores. Assim como o Al-Nasser, vai enfrentar o Orrod, que também está em divisão inferior, com uma cotação muito baixa. Em cenários assim, o que eu aconselho? Traz para o ao vivo, tá? Verifica qual é o time que está entrando em campo, né? Como a gente já tem mais um conhecimento sobre o Al-Hilal e o Al-Nasser. Vê quais são as escalações, se as estrelas estão jogando, se eles estão, de fato, buscando vitória. Se eu não me engano, esse confronto aqui é de 16 avos, né? Uma fase antes das oitavas de final. Então, dá para pensar, sim, em vitória dos dois, mas de preferência no ao vivo, tá? E também de preferência no mercado de gols, porque é uma discrepância técnica muito grande. Não duvido que o Al-Nasser vença por dois gols de diferença, também possa sofrer, enfim, nesse tipo de situação. Às 16 e 15, a gente tem jogos para tendência para gols aqui, que é o Breda Blick e o Vikingo Rikavik. São equipes que eu gosto de acompanhar e eu comecei a traçar só para situações de gols, porque não são equipes muito confiáveis no mercado de resultados, tá? Os últimos jogos, entre eles, a gente teve situações bem pirotécnicas, né? Deixa eu ver se a minha internet ajuda por agora. 5 a 3, 2 a 2, 3 a 2, 1 a 0 e 3 a 0. Então, dá para pensar no cenário de 2,5. Dá para pensar. Deve estar com uma cotação ainda esmagada ou em 44. Dá para pensar em uma valorização. Não é ruim também pensar em ambas marcam, mas sempre ao vivo, tá? Conferindo como que está o jogo. E por último, e não menos importante, uma situação de Série B, às 18 e 30, o Havaí Juventude. Aqui é um jogo bem mais cascudo, bem mais parelho, talvez com uma tendência não de under goals, mas de ser mais truncado, com mais cartões, né? Under goals, na época, historicamente falando, 3 a 2, 1 a 1, 2 a 1, 5 a 2, 3 a 0. Então, eu não posso taxar esse jogo como um jogo under só porque é parelho. Ele pode ser under, mas também tem as suas histórias ali de jogos under. Mas também teve histórico recente de jogo over. Então, eu acho que é um jogo para leitura ao vivo. É um bom jogo para você encaixar aqui no seu cenário extra. Às 18 e 30, já é o horário ali que você está voltando do trabalho. Pode ser interessante acompanhar. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Se você puder, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você todos os dias por aqui. Um abraço, fica com Deus e até terça-feira. e até terça-feira.